Então, olha só, amor, a gente vai iniciar, vou dar início com vocês, o nosso próximo conteúdo, né, que nós iremos dar início hoje, o capítulo 12, a expansão dos Estados Unidos no século 19, tá? Nós vimos, né, há uns meses atrás, lá no conteúdo lá na frente, que os Estados Unidos pertenciam, ou melhor, era a colônia da Inglaterra. E quando os Estados Unidos eram colônia, eles tinham o nome de As Treze Colônias, né? Vimos também com o modo de colonização do território das Treze Colônias, foi diferente do modo de colonização do território brasileiro, mas, né, tanto um quanto o outro, ocupou o território que pertenciam aos povos nativos, que eram os índios, né? Por isso que eu passei aqueles dois videozinhos para vocês no sábado, mostrando a realidade, os costumes, hábitos, né, o espanto, naquele vídeo de animação, dos povos indígenas com relação à modificação do seu território, né, com a invasão aí dos brancos em seu território. Então, passado aí essa primeira fase, né, dos Estados Unidos como colônia, eles conquistam a independência e no século 19, eles tendem a fazer o quê? A querer expandir o seu território, né, anexar mais territórios no seu país, na sua nova nação, tá? Então, é isso que nós iremos ver com a apresentação do slide que eu vou fazer agora. Esses slides, eu vou passar, vou ler, vou explicar, vão ter slides que vocês vão precisar anotar, tá bom? Então, pega o caderno, pega uma caneta, um lápis, já deixa aí pertinho, que vão ter slides que vocês vão ter que anotar, tá? Então, ó, deixa eu aqui começar a apresentação. Quando precisar anotar o slide, eu vou avisar a vocês, não se preocupem. Será que eu vou voltar lá? Esse aqui foi o slide que eu parei na 82? Deixa eu voltar aqui, pronto. Então, vamos lá, hein? Esse é o nosso conteúdo, tá? Os Estados Unidos no século XIX. No século XIX, os Estados Unidos se caracterizam, caracterizam-se pela expansão para o oeste e a guerra de secessão. São os dois acontecimentos importantíssimos do século XIX para os Estados Unidos, tá? Esses dois acontecimentos levou à consolidação do desenvolvimento capitalista. O que foi a expansão para oeste? Foi. Foi, amor. Qual é o título mesmo? O que tá aí em cima, ó. É o que tá aqui em cima, ó. Estados Unidos no século XIX. Esse é o título. O que foi a marcha para o oeste? Foi a ocupação de territórios, tá? Realizada aí pelos Estados Unidos. Esses territórios. Alguns foram anexados através de confronto, através de acordo, através de guerras, tá? E a guerra de secessão foi o quê? Foi o confronto entre o norte e o sul dos Estados Unidos, tá bom? Então, olha só. Primeira coisa que vocês vão fazer é anotar esse slide aí que tá aparecendo pra vocês. Anotem aí, por favor. Anotem esse aí, por gentileza. Anotem esse aí, por gentileza. Lembrando, é importantíssimo vocês fazerem essas anotações. Isso aí depois vai ajudar muito vocês. Então, não deixem de anotar. Anotem. Anotem. Vamos lá. Professora. Oi? É para fazer o quê? Eu tenho que ir a sair daqui. Oi? Você vai anotar na folhinha esses slides que você está vendo aí. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro. E o título está logo em cima. Olha o título. Estados Unidos, século XIX. Esse é o primeiro que eu estou mostrando. Professora, expansão ao Oeste pela guerra de quê? E pela guerra de secessão. Esse primeiro slide está trazendo aí duas informações importantes que aconteceram, melhor, dois acontecimentos importantes que aconteceram nos Estados Unidos no século XIX. O primeiro acontecimento que está mostrando aí foi a expansão para o Oeste. Então, a ocupação de novos territórios. Daqui a pouco eu vou dar o significado de cada um, tá? Vocês poderiam anotar. E a guerra de secessão, que foi o outro acontecimento, que foi o confronto entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos. E tanto a expansão para o Oeste quanto a guerra de secessão consolidou o desenvolvimento do capitalismo. Então, esse é o primeiro slide aí que eu estou mostrando para vocês. E já, já, depois que vocês acabarem de copiar, essas três linhasinhas, eu vou dar para vocês, vou ditar para vocês anotarem a marcha para o Oeste e a guerra de secessão, para não ficar dúvidas. Tá bom? Lembrando que é importantíssimo fazer essas anotações. É muito importante. Elas vão ajudar vocês depois, né, para a avaliação que vai vir aí no começo de dezembro, né, para as provas. Porque esse é o nosso assunto que vai estar na prova. Então, vamos lá. Podemos, vamos lá. Anotaram aí. Eu anotei, professora. Anotou? Aí, agora, vocês vão fazer o seguinte, ó. Embaixo mesmo disso aí que vocês anotaram, vocês vão escrever o seguinte. Marcha para o Oeste. Marcha para o Oeste. Anotem aí. Pode fazer outra setinha igual a essa, ó. Ou uma bolinha aqui embaixo. E anota. Marcha para o Oeste. Marcha para o Oeste. Anotem aí, por favor. Marcha para o Oeste. Posso falar? Posso falar? Posso? Anotem aí. Anotem aí. Então, anotem aí. Grande. Grande. Deslocamento. Estou ditando marcha para o Oeste, tá? Vai botar, ó. Marcha para o Oeste. Dois pontos. Grande. Deslocamento. Grande. Deslocamento. De colonos. Grande. Deslocamento. De colonos. Vírgula. Principalmente imigrantes. Repetindo, hein. Marcha para o Oeste. Dois pontos. Grande. Deslocamento. De colonos. Vírgula. Principalmente imigrantes. Em busca de terras. Em busca de terras. Vírgula. Vírgula. Ouro. Vírgula. Repetir, tá? Marcha para o Oeste. Dois pontos. Grande. Deslocamento. De colonos. Vírgula. Principalmente imigrantes. Vírgula. Em busca de terras. Vírgula. Ouro. Vírgula. Vírgula. Matérias primas. Etc. Repetindo. Marcha para o Oeste. Dois pontos. Grande. Deslocamento de colonos. Vírgula. Principalmente imigrantes. Vírgula. Em busca de terras. Vírgula. Ouro. Vírgula. Matérias primas. Etc. Cétera. Foi aí? Foi, crianças? Foi, professora. Aí vai anotar aí embaixo. Guerra de secessão. Olha aí como se escreve secessão. Guerra de secessão. Que, professora? Guerra de quê? Secessão. Tá chato aqui no slide. Secessão. S-E-C-E-S-S-A-U. Guerra de secessão. Guerra de secessão. Guerra de secessão. Dois pontos. Conflito. Eita. Guerra de secessão. Dois pontos. Conflito. 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 Conflito entre. O norte industrial. Guerra de secessão. Dois pontos. Conflito. 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 Entre o norte industrial. Conflito entre o norte industrial. 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 E capitalista. Repetindo. Guerra de secessão. Dois pontos. Conflito entre o norte industrial e capitalista. capitalista. E. O. Sul. O. O. Sul. Agrícola. Conflito entre o norte industrial e capitalista E o sul agrícola e escravista Repetindo Guerra de secessão Dois pontos Conflito entre o norte industrial E capitalista E o sul agrícola e escravista Você vai passar aqui a atividade agora? Daqui a pouco Foi aí, tudo bem? Todo mundo pegou aí o que eu disse Então, vamos lá, vou para o próximo slide aqui Daqui a pouco eu passo ela, não se preocupe não Ficamos tempo Estados Unidos após independência Após a independência, os Estados Unidos tiveram uma postura isolacionista Se isolar, isolar o comércio Ele beneficiou muito Beneficiou o campo econômico Aumento da população com imigrantes E consolidação no continente Houve também em 1803 A compra da Lusiana Que foi para acomodar uma onda migratória E dar acesso a terras férteis Em 1810 O isolacionismo teve que ser revisto Devido aos acontecimentos europeus O bloqueio continental Guerras napoleônicas Que prejudicaram o comércio norte-americano E as pressões inglesas que levaram A segunda guerra de independência Paz é eterna de grande Em 1814 Lembrando aqui que nós estamos falando Do desenvolvimento dos Estados Unidos Então tem pontos aqui Que volta lá na independência Para seguir aí mostrando os fatos para vocês Até o século XIX E já estamos aqui no caso Já falando do século XIX Expansão territorial Então como é que se deu Na primeira metade do século XIX Professora, não era para copiar aqui Não, não Quando for para copiar Eu estava copiando Não, quando for para copiar Eu vou avisar antes Se preocupa não Quando for para copiar Eu vou avisar vocês Aquilo lá não Expansão territorial Como é que aconteceu Primeira metade do século XIX Com a conquista de territórios Em direção ao Oceano Pacífico Que foi aí também A marcha para o Oeste Não precisa copiar Quando for copiar Eu aviso a vocês Fatores da expansão O que levou Quais foram os fatores Que levaram a ocorrer A expansão A anexação de novos territórios Nos Estados Unidos Imigração interna de europeus Vindo para a América Então houve dificuldade financeira Cercamentos Mecanização do campo Unificações E fatores internos Descoberta do ouro na Califórnia Construção de ferrovias Ligando o leste ao oeste Destino Manifesto Que era aí uma carta Como se desse o direito Segundo os americanos Eles tinham o direito Dado por Deus De expandir o território E ocupar território Então foram vários fatores Que levaram a essa expansão Não precisa copiar Inclusive a gente tem até isso No livro de vocês também Então tem coisas que não vai precisar Por conta disso Justificativa para a expansão Isso sim vai precisar copiar Nós tivemos aí Três justificativas Para poder falar Está vendo? Nós expandimos o território Por conta disso Então tinha justificativa religiosa Que era o destino manifesto Um documento Que dava aos norte-americanos O direito Dado por Deus De ocuparem as terras Situadas entre o Atlântico E o Pacífico Tinha justificativa política Segundo a doutrina Moro A América deveria ser Para os americanos Então por isso Da expansão e ocupação E a tomada desses territórios Como se fosse uma proteção Vamos dizer assim E a lei sobre terras Que era destinada A favorecer a expansão Para o oeste Dado esse direito ao governo Que seria doado Uma extensão De 64 hectares Para quem cultivasse a terra Por cinco anos Então nós temos Três justificativas Para essa expansão Do território americano Dessa tomada De outras terras Eu vou pedir para vocês Anotarem aí Essas justificativas Por favor Vamos lá Que eu vou dar um tempinho Beleza 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 E aí Não deixem de anotar não, hein? Anotem aí. Não deixem de anotar não, hein? Ixi Maria, como é que eu vou lembrar aquilo tudo? A última coisa que eu falei foi sobre a marcha para o oeste. Vocês anotaram. Foi a marcha para o oeste e a guerra de ação. E antes, foi sobre o quê? Foi sobre o que estava lá no slide. Os dois acontecimentos importantes dos Estados Unidos no século XIX. Foi três linhas lá do primeiro slide. Não, mas teve as três linhas do slide. Aí depois você passou mais dois textos. Depois eu passei... Dois parágrafos, no caso. Eu escrevi ali e tirei print, mas eu acho que eu não tirei print. Agora é esse aqui. Teve um... Esse marcha para o oeste e guerra de ação, eu ditei, né? Então, é que você editou. A de ação para o oeste, eu escrevi. Mas só que o outro, eu não sei se eu tirei print. Não entendi nada. Você falou, você escreveu. Você não tirou print do primeiro, do primeiro slide? É isso? Isso. Não, eu tirei. Eu já escrevi. Só que a parte que você editou, teve uma parte que eu escrevi, só que eu não tirei print. Copiar. Mas a parte que você parou de copiar o que eu ditei, foi qual? Fala aí para mim. Não, Brasília. Era porque eu não tinha copiado nada, que eu fiquei atrasada. Aí, eu comecei a copiar no chat e tirei print, mas só que eu acho que eu esqueci de tirar print de um. Só teve um slide que era para copiar, só o primeiro. Daqui a pouco eu volto lá e te mostro. Não, não é o slide, não. É a parte que você editou. Ah, então a parte que eu ditei, eu vou ter que digitar de novo. É só um parte. Eu só ditei, a marcha para o oeste e a guerra de secessão. Você não copiou nenhum desses dois? A guerra para o oeste eu tirei. Então, a marcha para o oeste e a guerra de secessão. O que foi a guerra de secessão? Essa aí eu não fiz. Então, anota aí. Guerra de secessão. Guerra. Zora, eu vou ter uma no chat. Ah, deixa a minha coisa para o sete. Ah, está ótimo. Ah, está ótimo. Tchau. Oi, professora. Oi. Depois que todo mundo terminar, você pode só botar no outro slide dos fatores da expansão, só para eu tirar um print, que faltava uma linha só para eu terminar. Daqui a pouco eu vou fazer até melhor. Vou até disponibilizar o link para vocês, desses slides, para vocês guardarem, se quiser. Tá bom, professora. Tá. Falta muito aí para vocês terminarem. Tchau. 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 de anotar, porque isso aí vai ajudar vocês. Professor, esse é o último slide ou ainda vai ter outro? Não, tem outros, mas eu não vou passar tudo hoje, não. Eu vou parar no décimo slide. Eu acho que vocês acabaram de copiar aqui. Posso aí? Calma aí, professor, estou copiando. Calma aí, professor. 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 E aí, crianças? Vocês podemos? Eu acho que pode, professora. Pode? Então, vamos lá. Ó, não precisa copiar mais, só quando eu falar, tá? E aqui, deixa eu voltar aqui, alguém pediu para poder bater um pinte desse aqui, é isso? Fátor de expansão. Não precisava ter copiado, tá? Mas acho que é porque alguém estava copiando. E daqui a pouco eu vou passar o link para vocês, para vocês poderem guardar. Não, não é para copiar. Aqui tinha alguém que copiou. E aqui, nesse slide, está falando sobre territórios que foram ocupados através da guerra, territórios que foram ocupados através da compra, né? Ou foram anexados por conta de alianças e de acordos, tá? Então, o Luciano foi comprado da França, Flórida, da Espanha, Texas foi após a independência doméstica, foi anexado, Órico foi cedido pela Inglaterra, e assim vem outros aí também, tá bom? Não precisa copiar. Aqui, professor, eu tirei pinte do outro lá, que era para copiar do... Ah, tá, você só anota. Para não esquecer isso aí no pinte. Nesse não, professor, eu nem ensinou o anterior. Você quer bater o pinte, é isso? É, não, é, isso mesmo. Deixa eu bater o pinte aqui rápido. Bate o pinte. Pronto, bate o pinte. Oi? Professor, é para copiar esse daí? Esse aqui já passou, vocês já copiaram. São justificativas, é porque o colega quis fazer um pinte. Já bati o pinte, já, professor. Ah, tá bom. E aí vem os mapinhas desses territórios que foram anexados, tá? Consequências dessa expansão. Grande desenvolvimento da economia, crescimento populacional, formação de sociedades diferenciadas dentro do país, né? Nós tivemos aí o norte, que nós já vimos, burguesia industrial, comercial e desenvolvido. E nós tínhamos o sul, grandes aristocratas vinculados ao latifúndio, a exportação, a escravidão e ao agrário, né? Que era uma diferença já desde os Estados Unidos quando colônia, entre o norte e o sul. Crianças, a gente vai parar aqui, ó, nesse slide, tá? Depois, a gente vai continuar na semana que vem, eu vou falar um pouco mais sobre a expansão do século XIX nos Estados Unidos, e aí a gente vai fazer a anotação do que faltar, tá bom? Então, por enquanto, hoje é só, tá? Então, a gente vai parado no slide... Não precisa fazer esse aí não, né? Não, não precisa desse aqui agora não, tá? No slide número 10 que nós paramos. E aí, agora eu vou fazer a atividade avaliativa com vocês, conforme eu expliquei. Como é que nós iremos fazer essa atividade avaliativa? Como é que vai ser? Eu vou botar o link da atividade aqui no chat, vocês vão clicar em cima... Vitória entrou. Vitória! Vitória, eu tô aqui explicando uma coisinha, foi bom você... Ah, não, você caiu e voltou, né? Você já sabe. Então, ó, como é que vai ser? Eu vou botar o link da atividade avaliativa aqui no chat, vocês vão clicar em cima do link, e aí vocês já vão para a atividade avaliativa, tá? Lá na atividade avaliativa, vocês vão ver o local para colocar o e-mail de vocês, escrever o nome completo, nome e um sobrenome, pelo menos, tá? De preferência completa. Coloca turma, não esquece de botar turma. E aí vocês vão ver as perguntinhas. Professora, como é que eu vou responder essas perguntas, professora? Pode pesquisar, pode não. Deve pesquisar no livro, tá? É só pesquisar no livro. Mais nada. Tá? Basta pesquisar no livro. Ok? Tudo bem? Vocês vão pesquisar no livro a atividade e vão fazer. Deixa eu até botar o link aqui para vocês agora. Vou disponibilizar o link para vocês, para vocês poderem fazer. E aí, rapidão. Então, ó, vai ser só clicar em cima e fazer a atividade avaliativa. Espera, rapidinho, que eu fiz um... Ah, foi. Eu fiz um emezinho aqui. Ó, botei o link no chat. Clique em cima para ver se vocês vão abrir certinho na atividade avaliativa. Qualquer problema é só me avisar, só me falar. Professora, tu não pode botar na plataforma, não, a atividade avaliativa? Imagina, vamos fazer agora na aula online. Por isso que eu estou passando aqui no chat. Vamos fazer agora. Quando vocês estiverem fazendo atividade avaliativa, qualquer dúvida, né, qualquer coisinha, é só abrir o microfone e me falar. Nós temos até 1 e 5 para poder fazer isso. E é como eu falei, quem não está aqui na aula, esse link vai chegar a essa pessoa para poder fazer, tá? Ele não vai ficar sem a pontuação. Fala, Nicolas. Tipo, se a gente estiver fazendo aqui e não terminar, aí você vai botar... Quando você botar na plataforma, pode... Nícola, gente, presta atenção. Vocês estão aqui na aula online. Eu sei quem está presente e quem não está. Vocês vão receber o link. Vão respondendo. Tem até 11 e 5 para terminar. Não é possível que eu não vá conseguir, creio eu que sim. Mas se por acaso, se por acaso não terminar, é só não enviar a atividade. Deixa ela aí e vai fazendo. Quando acabar, me envia. Entendeu? E eu vou receber. Só vai ser preciso fazer uma única vez. Tá? Vão respondendo. Lembrando. Todas as questões estão no livro. Se você abrir lá na página... Eu estou abrindo o meu certinho, tá? Se você abrir na página 286 do módulo 4, você já vai ver aí a resposta de uma questão. Você já vai ver aí a resposta da número 3, por exemplo. Tá? Está super tranquilo. Vamos fazer um devagarzinho. Qualquer dúvida. Qualquer dúvida. Professora, eu não entendi a número 1. É só me falar que eu vou explicar. Qualquer coisa. Então, assim, o bom de fazer agora aqui comigo é isso. E vai qualquer coisa, só me falar que eu vou passando para vocês. Passam com calma, devagar, com atenção, sem pressa. Como falei, qualquer coisa, eu estou aqui. É só me perguntar. Não encontrou a resposta. Não está entendendo. É só me falar. Qualquer coisinha. Qualquer coisinha, qualquer coisinha, só falar. Vou até aqui ajudar aqui. O número 1 está falando assim. Indique dois fatores que estimularam a expansão imperialista. Me faz escrever dois fatores, duas coisinhas que levaram a ocorrer o imperialismo. Que levaram a ocorrer a corrida imperialista. Duas coisinhas. Por que a corrida imperialista aconteceu? Eles queriam o quê? Queriam mais o quê? Duas coisinhas. Na página 286, já tem essas duas coisinhas também. E a número 2 está pedindo a justificativa. Qual foi a justificativa utilizada para o imperialismo? Falaram o quê? Qual foi a justificativa? As grandes potências diziam que tinham o quê? Que eram o quê? Por isso praticavam o imperialismo. Se eu não me engano, a gente anotou isso bem no caderno. Eles diziam ter uma missão. Professora. Oi. É basicamente que página que tem que... Tipo, as respostas. Você pode falar? 286. Eu estou falando aqui o tempo todo. 286. Até porque eu tinha travado aqui. Abre o livro, módulo 4, na página 286. 286. Nessas páginas vocês já vão encontrando as respostas. Defina imperialismo. Tá? Em destaque aí na página 286. A número 1 está no 286. A número 3 está no 286. A número 2 a gente anotou no caderno, né? Essa missão que os europeus diziam ter. A número 4 é uma questão da página 286 que nós fizemos e eu corrigi com vocês. A número 5 também está no livro. Está lá na página 292. Está tudo no livro, ó. A número 6 nós fizemos também. Também foi uma questão aqui do livro. Foi uma questão, ó. Foi uma questão até da 302 que nós fizemos. A resposta deve estar no caderno. E a 7, a 8, a 9, a 10 é de marcar. É só ler com calma. Está bem tranquilo. Não pode esquecer de colocar o nome todo e nem a turma. De jeito nenhum, hein? Como falei, a gente tem bastante tempo. Ainda são 10 e 20. Faz com calma, com paciência. Sem pressa. Vamos enrolar. Tchau. 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 Qualquer dúvida, é só perguntar que estou aqui. Tchau. 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 Professora. Oi, amor. Onde você falou que está? Qual? Fala o número. Eu já estou no número 1, mas aí eu estou no número 2. A número 2 está na página 285. 285. Não entendi. 286. Professora, o número 1 eu botei um pouco a mais do que estava falando. Ah, só precisava duas coisinhas que levou ao imperialismo. A número 2... Vai ficar do jeito que eu coloquei, aí tem problema? Não, eu vou... Eu peguei aquela parte de difusão, aí vai ter até continente. Não, olha só. Quando eu falo dois fatores, tipo assim, dois fatores que levaram ao imperialismo, tipo, exemplo, a procura por pau-brasil e ouro. São isso, dois fatores, entendeu? Não precisa de texto. Você quer deixar só a difusão até a concorrência? Não sei, Nico. Não vou te falar de tal ponto e tal ponto. Não sei, porque eu botei da difusão até continentes. Aí eu queria saber se tem algum problema em deixar tudo isso. Não é isso. Não é isso. Está bem no final desse parágrafo. Dá uma olhadinha, dá uma lida. Aqui, eu esqueci quem foi que falou comigo sobre a justificativa. A justificativa, se eu não me engano, a gente anotou no caderno. Os europeus, eles diziam que eles eram o quê? E eles diziam que é uma missão o quê? Está bem no caderno a justificativa para a prática imperialista. A gente anotou bem no caderno. Agora, você também pode ter uma ideia aqui, que também é uma resposta. Lá na 292, a número 2, Lá na 292, que fala aí, depois do título de latino-centrismo, que fala aí o porquê que os europeus, qual foi a justificativa? Eles diziam que eles eram o quê com relação aos africanos? E quando eu falo dois fatores, eu não falo assim, você não precisa ter texto. São duas coisas que levou a ocupar. Se eu não me engano, também está no caderno. A gente também anotou no caderno os fatores que levaram ao imperialismo. Crianças, ó, vou falar novamente, é extremamente importante, quando eu falar para anotar, anotar. Fizou agora, vocês vão precisar das anotações agora, e vão precisar também dessas anotações que a gente está fazendo para a prova. Então, não deixem de anotar. Eu falei que para anotar, anotem. Então, não deixem de anotar, 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 anotar. Qualquer coisa, só falar aqui, hein. E aí E aí E aí Amém. 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 Faz com calma, temos bastante tempo, qualquer pergunta, qualquer questão pode falar aqui. Leia com calma a questão, as respostas não são grandes, são pequenas, então assim, cuidado para vocês não pegarem um troço enorme achando que é uma coisa complexa, grande, não é, é simples. Qualquer dúvida, é só falar aqui. Amém. 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 Obrigado. 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 Uma coisa que eles falavam que eles tinham e que eles eram. Pode botar uma posição só. Obrigado. 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 Professora, o número quatro é no livro. Deixa eu ver. Aí. Aham, isso aí. Foi até um exercício que nós corrigimos da página 286. É a mesma pergunta. Um exercício que eu passei como atividade da semana, aí corrigi. Então, vamos lá. 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 Emergiu o imperialismo. Então, a segunda revolução industrial ocasionou o imperialismo. Cuja característica, qual era a característica do imperialismo? Você vai ler um por um, você vai ler um por um e vai ver aí o que se encaixa na característica do imperialismo. Vamos lá. Vamos lá. E aí, como é que, como é que, como é que, como é que estamos aí? Obrigado. 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 O que acontece? Você vai terminar e me vai me mandar. Ah... sim. Entendi. Falta muito aí pra você? Mais ou menos aonde? Não, tipo assim, o que eu tô encontrando eu tô escrevendo. Não tô fazendo em ordem, entendeu? Ah, tá. Entendi. Vocês agora tem só essa minha aula ou tem uma depois? Essa é a última. A minha última? Ah, então, melhor ainda, né? Vocês ficam mais tranquilos. É só... É só ir terminando e vai me envenendo, tá? Fica mais tranquilo ainda. Fica mais tranquilo ainda. Fica mais tranquilo ainda. Fica mais tranquilo ainda. E aí, vamos lá? Como é que estamos? Vai me passando aí, qualquer dúvida é só me falar, como já falei. E aí, vamos lá? É de servo. Cadê a oito? Mão de obra serviu, no caso, que serve, que trabalha para isso. Mão de obra serviu, no caso, que serve, que trabalha para isso. Professora, agora é só enviar. Isso, terminou, é só me enviar. professora oi amor a sete onde tem? eu que não estou encontrando professora, eu enviei ele pra você e aí, tipo, não apareceu assim enquanto eu acertei, é só você depois que vai, pra gente não vai aparecer pra você contar o que você acertou não, Nicola, já chegou aqui pra mim, tá? a sete você não vai encontrar a resposta explícita escrita no livro você tem que ler as opções e ver qual que se encaixa com o imperialismo, qual é a característica marcante do imperialismo diante de tudo que você escutou e estudou, entendeu? você não vai achar a resposta explícita no livro não, questão de marcar gente, a gente não acha a resposta explícita num determinado lugar, você tem que ler e lembrar do que você estudou lembrando, ó, eu vou botar até o link aqui de novo pra vocês, por favor né, aqueles na verdade, vocês que tem grupo né, o grupo da turma coloca lá no grupo da turma porque quem não participou da aula, né, pra poder realizar isso vocês coloquem lá por favor tá aí vou até botar aqui de novo professora, eu terminei o meu agora eu vou olhar aqui aí eu até botei aqui, ó no chat atividade avaliativa de história tá, preciso pegar esse link com isso tudo aqui direitinho bota lá no grupo pra quem não pôde estar aqui na aula por algum motivo realizar receber aqui, tá, Davi? pode sair, tá, pode sair da aula pode, pode sair você, Nícolas, tá valeu, valeu, valeu até semana que vem aí, Nícolas copia depois esse link que eu botei aqui no chat bota até lá no grupo da turma de vocês, tá copia ele todo assim, ó até a atividade avaliativa de história pra pessoa lá saber quem por algum motivo não pôde fazer agora ou não pôde entrar na aula pra poder realizar isso aí professora, aí já pode sair da aula? que acabou? pode pode sair então, tchau beijo, amor só bota no grupo pra mim, tá? vou botar eu já até salvei eu mandei por um contato caso eu não consiga se terminar ai, brigadão, Nícolas tchau, professora beijo, amor tá? 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 gente, ó tem gente com dúvida sobre o horário da minha aula a minha aula da turma 81 tá? a minha aula com vocês vai de 9h20 até 11h10 tá? a minha aula é de 9h20 até 11h10 na turma 81 tá bom? tem gente que já janta na aula mandando mandando mensagem a gente vai em aula vaga não é aula? nós não estamos em aula vaga não a minha aula termina 11h10 aí quem por acaso não terminar agora vai terminando minha aula vai acabar vocês terminam e me mandam tá? agora lembrando se vocês saírem da atividade avaliativa ela não vai ficar salva suas respostas você vai ter que fazer de novo então assim quem já começou falta pouco termina logo pra eu me mandar pra eu não ter que fazer tudo de novo tá? e como vocês não tem outra aula depois da minha melhor ainda né? que a gente já termina logo e me manda pra se livrar aí vocês não deixarem de fazer e aí Obrigado. 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 Enviou, Ju? Vou olhar aqui. Chegou aqui pra mim, tá? Beijinho. Pode sair. Pode sair. Pode sair. Oi, Brila. Desculpe? Deixa eu olhar. Chegou aqui, beijinho. Tchau, amor. Tchau, amor. E aí, como é que estamos? E aí, como é que estamos? É só vocês virem terminando e me enviando, tá? Pode sair da aula online, do Meet. Só não sai, no caso aí, do formulário, pra vocês acabarem não tendo que fazer tudo novamente. Ana Luísa, recebeu o seu, tá, amor? Aí vocês vão terminando, vão me mandando, tá bom? Tá tudo direitinho. Recebeu o seu. Eu tava aqui olhando pra ver se realmente tinha enviado, eu falei, meu Deus, eu acho que vou ter que fazer isso de novo. Não, já recebi, tá aqui comigo direitinho, tá bom? O bom de enviar em conta na aula é isso, que eu posso falar pra vocês, né, se recebeu ou não, viu? Já tá aqui, já chegou já. Então, ó, vão terminando. Não, porque senão eu vou ter que olhar um por um, como eu tenho, como eu vou ter questões dissertativas, eu tenho que ler, Ana Luísa, entendeu? Não vai... Mas você vai ter a resposta não pra você? Então, eu vou ter que olhar um por um, agora não dá tempo, entendeu? E aparece a resposta pra mim. É isso, eu vou ter que olhar individualmente, aí, assim, pra eu te falar se chegou ou não, é rápido, eu já vejo na aula. Agora se chegou. Agora vê se a resposta eu vou ter que procurar o seu, abrir o seu e olhar, tá? Aí agora não dá tempo, não, eu tenho que pra outra turma. Então, ó, vão terminando. Vão terminando. Não é preciso ficar aqui no Meet, tá? Vão terminando, me entrega. Beijo, Amanda. Tchau, crianças. Tchau. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.